Brasil e Colômbia vão criar um plano bilateral de fronteiras para combater o crime organizado na região. A medida foi discutida hoje pelos ministros da defesa dos dois países. Dentro da proposta do plano está a criação de uma comissão bilateral. Assuntos técnicos como o intercâmbio entre aviões militares brasileiros e colombianos e o uso de lanchas da Colômbia para patrulhamento nos rios fronteiriços brasileiros vão ser discutidos pela comissão. Também há interesse da Colômbia em adquirir aviões não tripulados brasileiros para vigilância na fronteira entre os dois países. O ministro da defesa colombiano Juan Carlos Pinzon destacou a proposta de criação de um centro integrado de informações na Amazônia para combater o crime na região, especialmente o tráfico de drogas e armas. E o ministro Celso Amorim destacou que a integração entre Brasil e Colômbia favorece as duas nações. O fato de nós negarmos o território brasileiro, o acesso ao território brasileiro, por quaisquer organizações ilegais, é a melhor ajuda que nós podemos dar. Então, quando nós cuidamos bem das nossas fronteiras, isso já é, de certa maneira, uma contribuição para que o governo colombiano atue em relação às atividades ilegais dentro do seu território.